Olá, eu sou Margarida Paulo, sou docente na Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Molliani. A minha pesquisa de doutoramento foi sobre HIV-Sida em relação à contração, tratamento e prevenção num bairro periurbano da cidade de Maputo chamado Mafalala. Neste momento estou interessada em fazer trabalhos, pesquisar mais sobre a questão da prevenção, mas nas ideias de como as pessoas pensam em prevenção de longo prazo. Porque a minha pesquisa mostrou que algumas pessoas com quem falei tinham a noção de prevenção de curto prazo. Então acredito que exista esta prevenção de longo prazo e eu quero aprofundar muito mais a pesquisa. E também estou interessada na área de economia informal, também porque dou a cadeira de antropologia econômica, dou a cadeira de antropologia urbana e as questões do informal interessam-me. Então queria, estou também interessada nesta área do setor informal, das atividades que as pessoas desenvolvem no setor informal, das opções que elas têm em abraçar uma certa área no setor informal, do que é que fazem com o dinheiro que elas ganham da venda dos produtos que vendem e por aí. Porque é uma área que cada vez mais está a crescer, criada mais ou menos nos anos 70, 80, em África, mas está a crescer muito e com várias atividades diferentes. Então interessa-me ver como é que está-se a desenvolver essa área, o que as pessoas pensam sobre isso e o que é que fazem.